O Papa Francisco chegou na segunda-feira passada ao quarto aniversário de sua eleição ao Papato, em 13 de março. Em quatro anos, o pontífice já teve um impacto profundo na Igreja. Verdade seja dita, ele tem transformado fundamentalmente, como podemos ver, a Igreja de muitas maneiras. Apesar de algumas pessoas defenderem que o Papa Francisco pretende fazer uma revolução na Igreja, na verdade, ele apenas está sendo coerente com o ensino do Evangelho, com a doutrina social da Igreja, tornando-a uma realidade expressa em palavras e ações. Muitas de suas manifestações, contrárias às práticas indesejadas no interior da Igreja, são marcas que o Papa Francisco carrega desde sua atuação na Argentina. Lá, em Buenos Aires, por exemplo, sempre detestou o carreirismo, defendendo a fidelidade do bispo à sua diocese. Não se conforma com a ideia de bispos distantes do cuidado pastoral em suas dioceses, transformando-se em bispos, como ele diz, de aeroporto. Sua opção preferencial pelos pobres não se dá simplesmente porque existe uma teologia da libertação que a evidenciou a partir da realidade da América Latina. Mas sim, porque esta opção sempre foi evangélica, está no coração do Evangelho. Dá-lhe sua atenção especial àqueles que são considerados os últimos da sociedade. Queria lembrar aqui algumas linhas mestras que marcam o pontificado do Papa Francisco. Antes de tudo, a dignidade humana, a misericórdia e a alegria. O Papa Francisco é um incansável defensor da dignidade humana, sem excluir ninguém. Isto é prioritário para ele. É notória a sua permanente luta em favor dos refugiados, dos idosos, das crianças vítimas, das mais trágicas situações de injustiça. O Papa está engajado na construção da paz e defende as causas dos movimentos populares na perspectiva da construção de um mundo melhor. Não é por acaso que já conquistou a admiração de cristãos e não cristãos, de homens e mulheres de boa vontade, pois com seu jeito simples de liderar, consegue ser brilhante e aglutinar pessoas em favor das causas humanitárias. A marca da misericórdia em seu pontificado é expressão da sua fé em Jesus Cristo. É alguém convicto que Deus não excluiu ninguém de seu amor. A igreja desejada por ele deve expressar o rosto da misericórdia, da proximidade, do acompanhamento, da ternura, do encontro, do abatimento de todas as cercas, dos esquemas e preconceitos. Jesus, nos evangelhos, não se encontrava com as multidões simplesmente anunciando doutrinas. Ele falava de reino, do seu reino e da sua misericórdia, entrando em contato com as pessoas, com os seus corações. Ele se comovia diante dos seus dramas, não ficava indiferente. O Deus cristão tem o rosto de Jesus que se comove até as entranhas por nós. Esse é o rosto autêntico da igreja, o rosto que o Papa nos propõe com seu jeito novo de evangelizar. Ele nos diz que as primeiras palavras da evangelização devem ser sobre a compaixão e a misericórdia de Deus. E não uma lista de dogmas e regras a serem aceitas. Fala diariamente da compaixão e do amor de Deus. A nossa resposta, segundo ele, é mostrar compaixão e amor a todos os irmãos e irmãs, especialmente os pobres e marginalizados. Papa Francisco não só fala sobre isso, Ele age estendendo a mão aos refugiados, aos desabrigados, aos enfermos. O Papa comunica-se de um jeito que capta a atenção das pessoas com suas palavras e ações. A mensagem que emite é a mensagem do Evangelho. É sobre o amor do Pai por seu povo e a responsabilidade deles de amar uns aos outros. Ele não só se mostra obcecado com regras e regulamentos. Está mais interessado sobre como vivemos a fé do que como explicamos a fé. O estudioso e filósofo polonês falecido em janeiro deste ano, Zygmunt Bauman, escreveu que o Papa Francisco é o dom mais precioso, ou melhor, inestimável, que a Igreja Católica Romana nos ofereceu, além de ser o presente de que a sociedade mais precisava nestes tempos, atormentados pela incerteza, sem direção, a deriva, sem um propósito e sem confiança. Entre os personagens em vista e dotados de autoridade em nível mundial, somente Jorge Mário Bergoglio, diz Bauman, compreendeu e definiu claramente as prioridades a serem enfrentadas. Quais prioridades? Recordar a importância da arte do diálogo, que nunca aprendemos o suficiente e que neste momento parece esquecida. Uma conversa que leva a considerar os pontos de vista, os valores e as prioridades diferentes das nossas. Uma conversa que não visa derrotar, humilhar ou ridicularizar um adversário, mas guiada pela empatia e voltada à compreensão recíproca, é capaz de elaborar um modo de conviver, uma verdadeira solidariedade comum no trabalho conjunto, para tornar o mundo mais hospitaleiro para a bondade, a justiça, a misericórdia e o amor. Outra linha forte do trabalho do Papa é lutar contra a desigualdade, galopante, profunda, contra a pobreza e o sofrimento e a humilhação que provoca, junto com a rejeição ou a falta de respeito pela dignidade humana, e, portanto, também contra as suas causas, que provoca avidez, cegueira moral, indiferença à dor dos outros seres humanos, acompanhadas por autoreferencialidade de interesses, intenções e ações. Outra linha de ação é inserir esses e outros problemas de gravidade semelhante nos currículos das escolas de todos os níveis, do mais baixo ao mais alto. Francisco confiou à educação a tarefa de fazer renascer os critérios morais perdidos, e restaurar vitalidade aos valores espirituais para levá-los de volta à magnificência e à iminência corroídas por um materialismo sem limites, por um consumismo desenfreado e por uma busca de lucro contínua e desonesta. Desse modo, ele nos convidou para nos prepararmos para uma luta longa e difícil. Na educação, não há soluções rápidas, atalhos, resultados imediatos. Como nos adverte e nos ensina o antigo provérbio chinês, O domo chamado Papa Francisco oferece ao mundo um propósito e à nossa vida o seu significado. Demonstraremos que somos capazes e estamos dispostos a aceitar essa proposta e agir em consequência? Última reflexão. A marca do Papa Francisco é a alegria. Ele insiste para que o cristão carregue consigo a alegria do Evangelho, porque a fé cristã oferece razões suficientes para acreditar na vida, ter esperança. Francisco é um homem lúcido quanto a isso, pois mesmo enfrentando resistências diárias, ele não perde a alegria e nem o desejo de levar adiante o seu ministério. Aliás, sequer perde o sono, ele diz. Celebremos e demos graças ao Papa Francisco e rezemos por ele, para que tenha vida, ânimo, coragem, para dar continuidade à reforma da Igreja. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.